Oi, amiga! Tudo, tudo joia? Como é que você tá? Ah, pois é. Ah, pode falar. Uhum. Não, tenho, tenho. Tenho. Telefone do Márcio Terapêutico? Tenho. O nome dele é Carlão. Isso. Amiga, você vai amar as massagens que aquele homem faz. Você não faz ideia de quão relaxada eu fiquei naquela Márcio Terapêutico. Gente, amiga. Amiga, deixa eu te falar uma coisa. Você vai em outro mundo e volta pelas mãos daquele homem. Deixa eu falar pra minha amiga aqui. Deixa. Amiga, ela leva aqui dando um tormento aqui. Sim. Aham. Não, eu te mando pelo WhatsApp. Eu já falo pra você. Amiga, vai preparada porque você vai sair desse mundo, minha filha. E vai em outro mundo de tão pouco homem. É isso. É isso. Alec, você tá passando o telefone pra minha amiga. Que massa... Como é que é o nome? Márcio Terapêutico. Professor. Professor. É o professor. É o professor. Massagista. Você tá precisando de um, mas você vai amar as mãos dele. Ele é ótimo. Maravilhoso. Mãos de espada. Ele é homem só no sentido, porque no outro sentido ele é mulher. É mulher, né? É mulher, né? Você vai amar as mãos dele. Depois eu vou naquela amiga sua lá que faz massagem. Melhor do que esse tal desse carro. Eu vou naquela amiga sua lá que faz massagem.